Calma aí, cadê você? Caralho, mano Oi Ah, mano, você joga essa merda Ai, no scope, no scope Você joga essa merda Eu não mirei, eu não mirei Você joga essa merda todo dia, mano, se fodeu Ah, caralho Ah, caralho Ah, cara Ah, jota Ah, jota Cusão Não, eu tô no no scope, tô no no scope, cara Não, eu tô no no scope Caralho Caralho Foi no no scope? Foi, quando aparece aquela flechinha ali, um redondo e cortando É no scope Nossa 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 Essa foi bala, hein Esse daí, esse daí foi flick shot Tentar de novo, sei lá Tá esperto agora, tá esperto Tá esperto agora, tá esperto Caralho, mano Caralho, cara Vou pegar pesada Vou pegar pesada agora Foda-se Caralho, mano Essa cê sentiu, hein Tá porra Tremeu na base dessa, hein Ah, cê mirou Que trouxa Ficou com medo, né Fiquei E aí, mirei Trouxa Deixa eu ver se dá pra puxar Mano, tem uma só de dois Que dá pra jogar só nós dois Contra mais dois Ué Pode ser Tá, vou te convidar aqui E essa é boa Falou que tipo Eu não tenho patente nela Então tá de boa Entendeu? Talvez Oxi Como é? Fala, pai Fala comigo Tá falando aqui que Eu vou ter que iniciar o jogo Tô reiniciando Reiniciou já Vou convidar de novo Ok Hoje quero ver Esses caras pretas Queimar Caras pretas Queimar Como é bom viver Jogo pra cabeça Dá pica Deixa eu te contar Um bagulho Do Dijama Eu tô em live, caralho Mentira Eu abri agora Puta que pariu Agora que eu ia falar Vai tomar no seu cu Porra, mano Caralho Ainda bem que eu te parei, velho Quer que eu silencie Eu silencie a sua voz Ah, não, não, não Não, vai, vai Conta Agora eu silenciei Silenciei, vai Não, eu silenciei Isso nem vai chegar nele Vai, fala Vixe, caralho Ele tá o quê? Fala fofoca, caralho Tá, ele namorava a menina Não, eu silenciei Ainda bem que eu silenciei Ainda bem que eu silenciei E aí Se eu silenciei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto